Foi viajando no tempo para São Paulo do dourado ano de 1958 que começamos a curtir as primeiras emoções da nova novela das seis, Ciranda de Pedra. A mamãe dizia que a gente era como a Ciranda, as três filhas e vocês dois. Eu sempre considerei a dona Laura como uma segunda mãe. A mamãe em questão é Ana Paula Arózio, que volta às novelas de época na pele de Laura. Eu não posso morrer. Eu não posso morrer. Eu tenho uma das minhas filhas. E essas são as filhas dela, que prometem aprontar muito. Bruna se diz carola, mas está mais para a santa do paoco. Eu rezo pela mamãe todos os dias, mas será que adianta? Otávia de anja não tem nada, muito pelo contrário. O inferno deve ser muito mais divertido que o céu. E Virgínia é realmente a mais doce e sensível das maninhas. Romântica assumida, a moça namora Conrado. Esse seu cheiro de alfazema. Mas o garotão está dividido entre ela e Otávia. Quem não me convida para o milkshake antes de eu ir para a aula de inglês? Já deu para perceber que Virgínia é quem mais vai sofrer. Não só com o namorado, mas também por ser a mais dedicada das filhas de Laura. O que importa é a chegada da mamãe. Depois de seis meses internada numa clínica de repouso, ela está de volta. E você e a Otávia... Ainda, Virgínia, esse é assunto de família. E com essa preocupação toda, a pobre já começou virando alvo das chacotas das irmãs. Eu não fiz magoá-la. Só pedi para ser carinhosa com a mamãe, que precisa tanto. Calma, tá? Sem falar que vive penando com a hostilidade do seu pai, na Tércio Silva Prado. Conseguiu buscar a mamãe amanhã? Não, eu vou sozinho. A Silvia, Silvia, a gente tem a compostura. Falando no patriarca, o que aquilo me diga? De tão frio, parece até o homem gelo. Bom dia, doutor Natércio. Sem falar que vive com pressa, deixando a casa e as filhas sob os cuidados da não menos gélida Frau Herta. Estão todos dispensados. Com licença. Com licença. Afinal, o negócio de Natércio é o trabalho. Renomado advogado, ao lado do sócio Cícero, ele vive trocando ideias sobre negócios e política. Eu aposto todas as minhas fichas na nova capital. E não só eu. Essa reunião no Rio serviu para provar que o empresariado carioca e paulista também pensa assim. Doutor Prado só pensa em uma coisa. É só nisso que ele pensa. No poder, no poder, no poder. Calma, 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 calma. É, a Laura tem razão quando diz isso. Não é à toa que ela tenha virado uma mulher tão atormentada. Nos últimos seis meses, ela esteve numa clínica de repouso aos cuidados do médico Daniel. Às vezes eu me sinto como se eu não tivesse mais lugar no mundo, Daniel. Mas você tem sim, Laura. Ao meu lado. Sempre. E pelo pouco que a gente viu, ficou claro que a relação desses dois é antiga. Tanto é que, assim que ganhou alta, Laura nem pestanejou e foi direto para a casa do amado. Já apaguei o táxi. Se você soubesse a emoção que eu senti vendo a cidade. Daniel, eu estou livre. Livre de novo. Com isso, despertou a ira do marido, que atirou de lá a força. Eu não vou. Se você não quiser ir por mim, vá por suas filhas. Ou você quer abrir a mão delas para sempre? Ainda no capítulo de ontem, deu para conhecer também, entre outros, a jovem tenista Letícia, irmã de Conrado. Não vai trabalhar? O papai deve estar esperando. A sonhadora Elzinha. Atenção, Elzinha. Você veio aqui para trabalhar e não para ler em vista. Ai, desculpe, madame Lenar. Mas é que meu sonho é ser o moço? Viver viajando nas alturas. E o galanzinho Eduardo, que esbarrou com a professora Margarida num bonde e derrubou as coisas da moça, balançando o coração dela também. Você deve estar achando que eu sou um caipira. Não, nada disso. Eu estou achando você muito gentil. E não é que quando esses dois estavam trocando umas ideias, algo inesperado aconteceu. O carro de Daniel se chocou com o bonde onde eles estavam. Com esse acidente, o médico não conseguiu impedir que Laura sofresse mais uma maldade. A de ser presa pelo marido no sótão de sua casa. Não, não, não. Ah, meu Deus, e agora? Será que a Virgínia vai conseguir salvar a mãe? E o Daniel? Será que ele vai se sair bem depois desse acidente? Essas e outras emoções você não pode perder no segundo capítulo de Ciranda de Pedra.